O que que tem no meio do arroz aí? É massa? Não é arroz. O que que é? Hã? O que que é? É frango e queijo. Ah, é? É. Muita coisa. No meio do arroz? Que arroz? Aqui, ó. Isso aí é massa, não é arroz? É massa ou é arroz? É outra coisa que tem no meio. Quer um pedaço? Quer um pedacinho? Não, eu não vou sair, não. Por quê? Por quê? Porque tem a mão de branco. É o cheiro do queijo. É o cheiro do queijo. É, mas não ficou branco. Isso daqui se chama pizza. Você já comeu pizza? Você já comeu pizza? Nunca comeu pizza? Acho que não. Nunca? Por que não comeu pizza? Não, porque eu não como. Ô, rapaz. Aproveita. Então, mas não como. Aproveita a ocasião que hoje tem.